Olá meus amores, tudo bem? Hoje é dia de faxina aqui no quarto das crianças e como vocês gostam desse tipo de vídeo eu disse que eu voltaria com vídeos assim, vídeos dinâmicos, vídeos do meu dia a dia onde eu posso fazer o que eu preciso e arrastar a câmera e trazer vocês comigo, então hoje eu vim fazer aquela faxina aqui no quarto das crianças e gente, gente, pensa no caos que está esse quarto, eu não sei se na casa de vocês é assim, mas meus filhos são muito bagunceiros e hoje eu vim aqui como a dama da limpeza, da organização, coloca a ordem nesse lugar e eu vou trazer vocês comigo vamos lá ver como tá a bagunça desse lugar bom gente, entrando aqui nós temos uma almofada ali fora do lugar, uma bolsinha, uma caixa de poli, caderno aí tem um abajur que tá ligado aqui ainda, né? Karina dormiu com ele ligado, não desligou aí nós temos aqui brinquedo caído, aí indo aqui pra área VIP do Caio temos calça da Karina ali, que ela usou ontem aí tem brinquedo ali, aí tem mais uma bolsinha ali a penteadeira tá... tá, né? ali tem caderno que tinha que tá lá no cantinho dela, aí eu vou ter que limpar tudo isso aqui aí aqui na área do Caio tem garrafinha tem pó, muito pó aí aqui ó, tem sapato que o Caio foi pra escola ontem, que o combinadinho ia deixar lá fora aí ele usou essa papete ontem à noite pra ir pra igreja, aí ele deixou aqui aí a Karina usou o tênis também e deixou aqui aí a tiara tá ali também, ó porque de certo tava em cima da cama, jogou no chão aí tem uma pantufa aqui, certamente a outra deve estar lá em Narnia, lá embaixo da cama aí aqui em cima, ó eu já tirei os lençóis pra lavar, porque eu tô lavando roupa já dobrei alguma roupinha que tava ali tem um coelho ali, coitado que tá preso ali aqui do Caio também, já tirei os lençóis e a faxina é essa, gente o quarto é pequeno, vocês sabem, né eu não vou limpar dentro dos guarda-roupas porque isso é um vídeo isso é uma faxina pra um outro vídeo porque acontece eu herdei esta maravilinda absoluta cômoda da minha amiga ela mudou de apartamento e o apartamento que ela foi era todo mobiliado então ela tinha mandado fazer essa cômoda e tava novíssima e ela perguntou se eu queria e lógico, né gente, quem não queria uma cômoda dessa toda de madeira ela é tão pesada, tão pesada que não dá pra levantar ó, eu creio que seja uma madeira bem boa porque, gente, pensa no sacrifício pra colocar aqui então aí eu vou, opa, me reorganizar e aí quando eu for fazer a organização de dentro do guarda-roupa que eu preciso dar uma desafogada boa nesse guarda-roupa aí eu mostro pra vocês então hoje a faxina vai ser totalmente por fora e essa é a situação atual que está o quarto das crianças e gente, na boa eu assistindo o vídeo das minhas amigas aí donas de casa eu percebo que quarto de criança, gente vocês vão ver eu vou arrumar hoje vai ficar lindo, impecável vou colocar lençóis lindos e novos na cama deles e quando eles chegarem da escola mais tarde eu tenho certeza que amanhã de manhã já vai estar tudo assim de novo então, bora parar de reclamar e começar essa faxina aqui primeiro eu vou colocar esses lençóis pra lavar e vamos porque eu tenho que correr porque o tempo é curto vamos lá bom, gente prontinho arsenal aqui então eu pego esses paninhos velhos porque aqui não tem glamour não, gente paninho de limpeza é paninho velho é fralda velha é toalhinha velha tudo que é velho é paninho de limpeza aqui em casa aí eu vou usar esse poliflor não tem nenhum motivo específico porque é o único que eu tenho aqui de lustra móveis vou usar esse gimo aqui nas partes brancas gente, vocês vão ver que esse produto é mara ele é tipo aerosol e aí ele limpa tudinho esses MDFs brancos tira toda a sujeira que nessa põe em pé põe em mão é só Jesus, né? e antes de tudo aqui pra tirar pó antes de eu passar o poliflor eu uso essa minha misturinha que é álcool água vinagre de álcool e detergente pra tirar toda a gordurinha toda a sujeirinha antes de passar o poliflor eu acho que passando o poliflor primeiro eu acho que camufla um pouco não sei eu gosto de limpar primeiro pra depois passar o lustra móveis pra dar aquele toque final então vamos começar porque eu quero terminar esse quarto e no máximo uma hora e meia e eu quero agilizar vamos lá bom gente, primeiro eu vou começar aqui organizando toda a baguncinha tirando tudo dobrando o cobertor e aí o que eu vou fazer? vou pegar esses cobertores deles e vou colocar lá na sacada pra tomar um solzinho enquanto eu vou limpando aqui e aí o que eu vou fazer? 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 Bom pessoal, essa parte aqui já tá finalizada Esse nichozinho Que é desde quando a Karina era bebê, gente Aqui ficava o berço dela e aqui em cima Ficava o nicho E aí eu já limpei, limpei com cloro Com a minha misturinha Que eu mostrei pra vocês, aí eu limpo tudo Fica bem branquinho Aí depois eu passo lustra móveis Vocês vão falar, nossa, mas nem varreu o chão ainda Mas depois eu vou passar aspirador, então não vai subir pó Então aqui eu já limpei, porque aí eu já deixo aqui a bancada livre Pra eu poder fazer outras coisas Eu sempre deixo uma garrafinha de água assim E um videozinho rolando Eu tô assistindo a minha amiga Ramine Porque eu vou me inspirando Agora eu vou cuidar nessa parte aqui, ó E bora Aqui tem bastante coisa pra fazer Vocês viram que eu limpei aqui já, né Na verdade aqui eu só tirei o pó Eu ainda vou passar a minha misturinha Porque ó, tá tudo manchadinho de vermelho Essas manchinhas vermelhas, gente Que eu tenho nos meus móveis O que acontece? O meu papel lá Não tá focando pra vocês verem O meu papel lá da loja de embalar Quem já comprou comigo sabe Ele é vermelho de bolinha E ele solta muita tinta, gente Quer ver? Olha a capa do meu celular Ó Tá vendo? Essa capa ela é transparente Ela tá toda vermelhinha, ó Porque aí eu vou embalar as encomendas E aí eu pego a tinta E às vezes eu venho aqui no quarto Falar com eles Aí eu ponho a mão E é horrível, ó Não sai Essa luminária aqui, ó Tá vendo, ó Eu peguei nela, ó Se focar, vocês iam ver, né E não saiu, gente Nem com acetona Aí a Karina Ai, mãe, me dá, me dá E eu peguei e dei pra ela Se vocês quiserem Ainda tem mais lá na loja E aí é isso Então eu preciso ver O que que eu faço Vou ver se eu consigo tirar Com essa minha misturinha do vinagre Essas manchas vermelhas E não tem só aqui, não Tem mais lugares Quer ver, ó Deixa eu tirar o tripé aqui, ó Tá muito claro Tá vendo aqui, ó Deixa eu escurecer um pouquinho Ó Tá vendo Esses dias eu fui ver Na geladeira da minha mãe Tava tudo marcado Eu falei, olha a prova do crime Que de que eu venho aqui De vez em quando Comer alguma coisa E é isso, gente Agora vamos parar de falar, né E vamos aqui pra esse cantinho Guardar essas bonecas Inclusive, gente Vai ter vídeo lá Da brinquedoteca da Karina Eu tô organizando lá devagarzinho Vou compartilhar tudo com vocês, tá Fiquem tranquilas E esses brinquedos vão pra lá agora Que ela pega de lá pra brincar aqui E esquece de levar Agora eu vou limpar aqui desse ladinho Vamos lá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E já limpei aqui em cima, ó, tá tudo limpinho. Aí aqui, ó, eu vou limpar agora. Gente, eu tô achando que esta maravilha aqui tirou a mancha vermelha dali. Tinha uma mancha vermelha aqui, eu vou fazer um teste aqui junto com vocês. Tá vendo aqui, ó, que tá vermelhinho? Eu vou jogar ele. Ó, ele dá essa espuminha assim. Gente, nem a cetona tira esse negócio vermelho, porque eu tasquei a cetona ali no unicórnio e não saiu. Então, ó, tá vendo, ó, já espumou. Vamos ver se vai sair. Ou se eu tô doida. Que ele tira. Pelo menos ali do outro móvel tirou. Aqui não tirou, não, gente. Deixa eu ver aqui, tá vendo? Aqui também tá, ó. Aqui assim, ó. É que a claridade não tá ajudando vocês verem. Deixa eu ver se ele escureceu um pouquinho. Tá vendo, ó? Vamos ver se aqui vai sair. Opa. Deixa eu espumar ali. Opa, tá caindo a espuminha aqui. Esse produto é maravilhoso, gente. Ele tira qualquer sujeira. É que essa tinta desse papel, misericórdia, gente. O cara que fez isso, primeiro que é uma porcaria, é porque solta tinta pra caramba. E aí, empregna, né? E aí, ó, vamos ver se saiu. Tá pingando aqui. Deixa agir um pouquinho, né? Pra depois não dizer que o produto é porcaria, né? Não é não, viu? Eu super recomendo. Esse eu comprei lá no VIP Supermercados, lá no Tatuapé, gente. Eles têm site e vendem online. Chama VIP Supermercados, tá? Então, tem vários produtos lá desse estilo da Gimo. Então, deixa eu fazer o teste aqui. É, gente. Não saiu totalmente, mas deu uma boa amenizada, tá? Ó. Ali do outro móvel saiu. Aqui não tá saindo, não. Saiu, mas não saiu tudo, sabe? É. Eu não sei, não, o que eu vou fazer pra tirar. Já passei acetona, já passei veja de cloro, já passei multiuso, já passei sapole. Então, se vocês sabem de alguma coisa que eu consiga tirar essas marcas de mão minha aqui, ó. Vocês me avisem, porque eu tô apelando pra qualquer coisa. Porque, ó, fica feio. Então, agora, enfim, né? Vida que segue. Vou limpar aqui. Passar a minha misturinha. Agora, nessas partes brancas, gente, eu tô usando esse Gimo. Porque ele deixa bem branquinho mesmo. Aí, vou passar ali na cama. E vou limpar aqui o guarda-roupa, que não tá tão sujo, mas tem mais marcas de mão e tal. Tem vezes que eu uso esse Gimo aqui, que esse negócio tá feio. Mas hoje tá... Como eu limpei esses dias, não tá não. E aí, eu vou limpar ali também. Que não tá bom pra vocês verem, né, gente? O ventilador. Na realidade, a gente não usa esse ventilador por conta da cama do Caio, tá vendo? Ele é muito próximo. A gente só usa, assim, tipo, quando tá muito calor aqui no quarto, ele tá jogando videogame, ele liga um pouquinho. Mas ele já é grande, ele tem noção, né, de que pode e o que não pode. Mas a gente vai tirar esse ventilador aqui. Na realidade, a gente vai mudar muita coisa nesse quarto. Então, eu quero tirar esse verde horrível, esse rosa que já deu também, né, gente? E aí, eu quero arrumar tudo aqui. Porque eu tenho que arrumar o vazamento que tem ali no telhado pra eu poder mudar esse guarda-roupa de lugar. Porque eu quero passar a cama pra cá, trazer o guarda-roupa pra cá, né? Deixar aqui esse cantinho só com o guarda-roupa. E colocar essa cômoda ali pra ficar mais livre a circulação do quarto. Mas enquanto eu não arrumar o vazamento que tem ali no telhado, eu não posso fazer essas mudanças. Por quê? Porque o guarda-roupa fica aqui e como tem o vazamento lá, eu deixo sempre alguma coisa pra parar a água quando pinga. E veio já cinco pessoas arrumar esse vazamento, eu já paguei pra cinco pessoas e não resolveu. Então, eu tô esperando porque eu quero um profissional de verdade pra poder arrumar esse vazamento e fazer as modificações. Aí, o que eu quero fazer? Eu quero pintar esse quarto todo de cinza, clarinho. Nem claro, nem um cinza, assim, bonitinho. E quero transformar ali, né? Colocar a TV com o videogame nessa cômoda. E quero colocar uns quadrinhos, uma prateleira, assim, pra colocar os Max Shields do Caio e tal. Porque ele já tá grande, mas eu acho bonitinho os Max Shields deles, né? Então, eu quero fazer ali tudo bonitinho. Mas isso aí vai depender se eu achar um profissional legal pra fazer esse serviço aí do telhado. Porque, gente, esse telhado já me fez chorar muito. E também quero pôr uma cortina ali. Eu comprei uma cortina pra colocar ali, mas tá difícil. Eu não sei se eu coloco uma persiana, enfim. Porque é a cama encostada e o guarda-roupa, gente, na janela. Então, eu quero ver o que eu coloco ali. Então, falta pouco pra terminar. Então, eu quero correr porque eu só tenho meia hora pra dar almoço pro Caio ir pra escola. A Karina não tá indo porque ela tá já testado. Ela tá doentinha. Então, eu quero correr pra terminar antes dele ir pra escola. Porque aí eu consigo fazer tudo certinho. Já tem almoço pronto. É só fazer o prato deles, quem tá no micro-ondas. E vamos que vamos. Bom, gente, já limpei aqui todo o guarda-roupa. Deixa eu mudar aqui a iluminação, senão vocês não conseguem ver nada. Limpei tudo. Olha como tá brilhando. Limpei todinho com o Gimon, gente. Gente, isso não é um publi, tá? Adoraria que fosse. Gimon, me nota, viu? E olha, gente, esse produto é doido. Porque aqui, ó. Aqui tinha uma manchona. Não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês no início do vídeo. Eu não lembro. E saiu, ó. Tá vendo? Eu não tô doida da outra lá que saiu. Aí, o que eu fiz? Eu reapliquei aqui, ó. E saiu um pouco mais. É que a iluminação não tá ajudando. Aqui tá difícil. Mas saiu, tipo, vai, 90% do que tava. Aí, eu vou mostrar pra vocês. É que aqui a iluminação não ajuda, gente. Ah, melhorou. Deixa eu ver se dá pra aparecer agora melhor a mão. Tá vendo, ó? Diminuiu bastante. Aqui tinha uma bem grandona também e sumiu, ó. Eu devia ter mostrado pra vocês, né? Eu não botei fé. Ó, tá vendo aqui? Interruptor é uma coisa que suja muito, né, gente? Na casa de vocês também suja bastante. Porque aqui, acho que o pessoal coloca a mão no barro e coloca a mão no interruptor, né? Isso aqui, ó. Ó, se passa. Ele espuma. Gente, esse produto custa, se eu não me engano, 15 reais, tá? E é mara, ó. Ó, ó. Tá vendo? Precisa nem esforço, ó. Ó. Isso, eu tô falando pra sujeira impregnada, viu, gente? Porque aqui tava impregnadinho. Olha. Limpinho. Ai, quem me dera se isso fosse um publi, a Gima me mandasse 10 quilos. 10 litros. Quilos e litros só, a mesma coisa, né? Nas medidas. Deste produto maravilhoso. Então, eu já limpei aqui, ó. Só vou passar o lustre a móveis. Aí, falta só limpar agora o chão, que eu vou lavar. Tá? Porque eu quero pôr um tapete novo aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Essas coisas aqui, então, em cima da cama deles, já tão tudo limpinho. Depois, eu só vou bater um paninho no colchão pra tirar o pozinho, passar um cheirinho no colchão e colocar os lençóis. Ah, outra coisa, gente. Essa misturinha que eu faço é do... Ignorem o celular, tá, gente? Porque eu tô aqui, mas tô trabalhando. Essa misturinha que eu faço do vinagre também serve pra limpar vidros, ó. Meu vidro, ele tá bem sujo, ó. Tá vendo a marquinha de mão? Eu vou limpar com ele e eu vou mostrar pra vocês. Ó, já borrifei aqui a minha misturinha, que é água, vinagre de álcool, álcool e detergente. E, ó, vou limpando, assim, em movimentos circulares, gente, que eu acho melhor. Ó. Muito bom, né? Ai, moleque, adoro, olha. Limpinho. Gente, eu não vejo nada de colocar uma cortina nessa janela. Acho tão feio janela sem cortina. E, ó, brilhando. Agora eu vou limpar o chão. E finalizar logo, gente, porque meu horário está curto. E a bateria já querendo acabar também da câmera. Vamos lá. Amém. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Coloquei esses lençóis lindos que eu comprei lá na promoção da Veste Casa, gente. Vocês sabem que eu amo uma promoção, né? E sim, eles são lá da Veste Casa, daquela promoção Baratex, que eu super indico. Esse tapete também é de lá, já falei pra vocês nos stories, já falei pra vocês em vídeo. E eu amo esse tapete, gente, porque ele é super fácil de cuidar. Então ficou assim, ó. Aqui eu limpei, ó. Coloquei tudo no lugar. Aí virando aqui. Aí limpei também aqui, né? O guarda-roupa. Aí virando aqui, ó. O cantinho do Caio. O cantinho do Guerreiro. Aí o que eu fiz? Eu virei a penteadeira assim. Pra mudar um pouquinho, né? Na hora que eu enjoar, eu volto ela pro lugar de novo. E coloquei ali a caixinha de esmaltes dela, as coisinhas. E é isso, gente. Eu não vejo a hora de mudar esse quarto, deixar ele mais... Todo por igual. Tirar esse rosa. Esse verde, que já deu. Mas oremos, né? Então esse foi o vídeo, gente, de faxina do quarto das crianças. Vocês sabem que eu limpo aqui um cômodo praticamente por dia, né? Pra poder agilizar. E agora eu vou correr editar esse vídeo. Então já se inscreve no canal, gente. Pra vocês não perderem mais nenhum vídeo que rola aqui. Eu acho que eu mereço um like do amor, né? Fiz um vídeo de faxina aí do jeitinho que vocês gostam. E acompanha também lá no Instagram. Porque eu tava faxinando aqui e fazendo stories lá. Então, bastante detalhes. Acaba indo mais lá no stories, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!